E voltando aqui a receita do chefe branco, chefe, então aí já cozinhou, você vai fazer o que? Já tá prontinho, agora eu vou botar ele aqui no liquidificador, lembra? Isso, lembra que foram as maçãs que ele colocou na manteiga, puxou, e agora ele tá colocando dentro do copo do liquidificador que vai bater pra fazer um purê, então muito fácil de fazer, olha lá, e aí depois você vai temperar com sal? Vou botar um pouquinho de sal, né? Como é maçã vermelha, eu vou botar um pouquinho de açúcar, que é o que eu vou fazer com aquela maçã vermelha que ela tem uma acidez mais forte, aí pode aumentar o açúcar, mas vou botar só um pouquinho só pra passar na mistura. Tudo bem, então ali no liquidificador ele bate e retorna aqui pra panela com o material pra poder fazer esse purê. Do lado de cá, mostra aqui querido, olha só como já tá douradinho aqui o atum, lembra que foi uma crosta, primeiro ele passou em ovos, depois ele passou na farinha de peixe, em seguida a ovos e depois a gente engeriu, olha aí. Então um purêzinho, parecendo uma musseline, não é? Isso, maravilhoso. Aí ele coloca na panela de volta e é aí que ele vai temperar e fazer esse purê de maçã delicioso. Esse purê de maçã, além de acompanhar esse peixe, fica também muito bom com o porco, né? Isso, carninha branca, muito bom. Olha aí, aí eu tenho... Esse aqui é a sabe. E a sabe? O a sabe a gente coloca um pouquinho porque ele acaba roubando a cena, né? Ok. Ele é forte, né? Isso. Aqui eu vou colocar o sal no pó, olha aí, misturou. Misturadinha com um pouquinho, tem que ter um pouco de coisado porque ele é forte, né? E o sal, vai colocar sal também? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de açúcar, lembrando que essa aqui é a maçã vermelha, ele é redoce, né? É bem doce caro, então a gente vai colocar um pouquinho só, equivalente aqui a uma colherzinha de chá. Açúcar, olha aí. Açúcar. Certo? Aqui eu vou colocar um sal, eu posso colocar um sal cheio, sal sempre a gosto, né? Sal sempre a gosto, para evitar de salgado, de comar uma sal, de sal. Eu vi que o molho ali está salto, né? E eles tem aqui o molho toncato e ele também tem um pouquinho de sal. Então é bom que a gente estamos cuidados com o molho de sal. Maravilha, fácil, fácil de fazer. Foi apenas a maçã que foi cozida na manteiga. Isso. Depois ela foi batida no liquidificador, foi para aí, onde ele botou o açúcar, colocou o sal e colocou o açúcar, só isso. A maçã já é bem saborosa, né? Isso. E ele está usando a maçã vermelha, poderia ser a maçã casca verde. Pode ir assim, a maçã casca verde, ela é um pouco mais ácida, a gente acrescenta um pouquinho mais de açúcar, né? Ok. E aí fica simplesmente... Ok. Então aí está pronto. Esse aqui é o purê, está pronto. Já vai fazer a montagem agora. Fazer a montagem do prato. Ok. Tudo bem. Então aqui nesse prato ele tem já o atum que já está frito, ali ele tem já o purê e aqui nesse outro prato ele vai fazer a montagem. Fazer a montagem. Fica a montagem. Então aí vocês veem que ele está cortando as rodas. Isso. Daí. Esse aqui eu tiro o primeiro, né? Sim. E eu vou fazendo uns rolezinhos, né? Isso. Do atum, ó. Exatamente. Maravilha. Então cortou para depois arrumar aqui no prato. Tem que ter uma faca sempre bem afiadinha que é para não... Não abrir. Não abrir, né? Já no prato. Já todo fatiado. Fazendo aquela montagem, né? Fica bem. Deixando como se fosse cair um pouquinho. Isso. Essa é a decoração do chefe. E esse molho que você vai colocar aí é o quê? Esse aqui é o molho toncados, né? Sim. É um molho também à base de maçã. Ok. Molho de maçã que a gente faz a colocação dele assim, né? Para tanto servir como a decoração, também como um traque de sabor maravilhoso aqui. Ok. Então nesse molho aí você tem o quê mesmo? Esse aqui é o molho à base de maçã. É o molho toncados, né? Normalmente esse molho é para se encontrar nos mercados. Ah, já vem pronto. Ok. Toncados. Isso. Molho toncados. Isso. Aqui eu já vou com o colezinho de maçã. Já está aqui. Maçã. Isso. Já está prontinho. Olha que maravilha. Bem fininho, né? Olha só. Maravilha. É um cremezinho quase... Lembrando que esse purê de maçã, a gente não coloca nada de água nele, né? É a maçã mesmo que dá essa... Eu vi que você bateu sem água nenhuma. Pronto. Ok. Então o molho está aqui. Eu vou dar uma decoração, gente, no prato para ficar bem bonitinho assim. E aí a decoração é a gosto de cada um. A gosto de cada um. Eu tenho certeza que todo mundo tem assim, aquela criatividade. Aí pode fazer tranquilamente. Gente, que maravilha, que coisa prática e fácil, hein? Pronto. E olha. Tranquilo. Você viu? Você viu que beleza? Bom, se você não viu, o que é que você vai fazer? Vai lá no nosso site. Isso. www.elibiaportela.com.br www.elibiaportela.com.br Que a receita vai estar lá. Não é isso? Com certeza. Tranquilamente. Mas vem a ver de perto. Olha só. Olha aí, Branco. Diga o título do seu prato. Descreve um pouquinho. Esse aí é um maguro fry, empanado com panko e jangelim, com purê de maçã e assabe. Tranquilo, tranquilo. Tá aí, usou a maçã vermelha. Me deu o seu telefone. É 322-8886. 322-8886. O telefone do Chef Branco. Quando você quiser comer essas delícias. Porque realmente é assim, sensacional. Maravilha. E você está de parabéns. Muito obrigada pela sua participação. E até outro dia, espero você aqui, tá bom? Um maior prazer. Ah, mas vamos agora a cozinha novamente, de uma cozinha diferente. Uma cozinha sertaneja. Essa eu vou fazer uma carne do sol. Uma carne do sol estofada com bacon, que é uma delícia. Um pirãozinho de leite que não pode faltar. Por isso, me aguarde que eu volto já, já. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.